Explosão de um meteoro sobre Tóquio, você está sabendo dessa? Bom, pelo nosso canal você não está porque nós estamos focados por esses dias em fazer a live da Lua, mostrar para vocês aqui os eventos astronômicos que teve que é a junção da Lua, o planeta Júpiter e o planeta Saturno, a Lua cheia, o eclipse lunar penumbral e esse evento que aconteceu no dia 2 de julho, a gente não postou ainda mas no vídeo a seguir agora eu vou te mostrar para você o evento que aconteceu em Tóquio muito legal, muito interessante a imagem segundo informações a rocha tinha equivalente a 1,5 metros de diâmetro pesando 5,5 toneladas e entrou na atmosfera a 54 mil quilômetros por hora a sua explosão foi equivalente a 150 toneladas de TNT para você ter uma dimensão do que seja isso foi possível ser detectado por um centro de monitoramento de testes nucleares a 2 mil quilômetros de distância então a imagem é essa a seguir não se esqueça de compartilhar esses vídeos que vocês estão assistindo aqui em Tóquio que nós postamos aqui porque chegando aos 100 mil seguidores faremos o sorteio de um telescópio e também de brindes do canal aqui do canal mundo curioso são brindes muito muito legais aqui para vocês então não deixe de perder é só você compartilhar curtir nossas postagens tem uma publicação que eu coloquei aqui na nossa página também você vai lá compartilha marca 5 amigos e não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube tá tudo lá nessa postagem que eu fiz aí aqui abaixo aqui em nossa página um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí